Eu te conheci pequenina Hoje que és mais crescidinha Para mim és mais marota Hoje que és mais crescidinha Para mim és mais marota Também me lembro de ti Eres mais velho do que eu Também me lembro de ti Eres mais velho do que eu Se me consideras marota Para mim tu és um judeu Tu não me digas tal coisa Minha grande biscarata Aqui me tens a teu lado Cresci depressa, já vês Aqui me tens a teu lado Se tens desejo de nana Vai-me amar para outro lado Ai, que batera! Se tens desejo de nana Vai-me amar para outro lado Já me caíram os dentes De ver teu corpo tão belo Já me caíram os dentes De ver teu corpo tão belo Hoje que pequena bem sei Hoje és o rico marmelo E não só Hoje que pequena bem sei Hoje és o rico marmelo Se sou o rico marmelo Para mim até tem piada Se sou o rico marmelo Para mim até tem piada Vens-me ao alcance da mão E não fazes marmolada Agora estou a ver Vens-me ao alcance da mão E não fazes marmolada Eu tenho medo de ti E dessa tua franqueza Eu tenho medo de ti E dessa tua franqueza Em pequenina Eras pobre E agora E hoje já és marquesa Lionária Em pequenina Eras pobre E hoje já és marquesa Se sou marquesa tu és O marquês da fada rica Se sou marquês da fada rica Se sou marquês da fada rica Terminamos como amigos E a desgarada que fica Terminamos como amigos E a desgarada que fica